... Aconteceu no dia 9 de abril o jantão, juntamente com o sarau Mais Poesia, Menos Polícia, organizado pelo DC da Praia Vermelha. E para sabermos mais sobre isso, quais são os objetivos do evento, nós vamos conversar agora com Júlia Bustamante, membro do DC da Praia Vermelha. Júlia, conta para a gente quais são os objetivos do jantão, do sarau, quem exatamente está organizando e tudo mais sobre o evento. Bem, o jantão é uma experiência pedagógica, essa que é a ideia. O Bandejão da Praia Vermelha, a construção dele foi aprovada em 2011, a gente já está em 2014 e pouco foi feito em relação a isso, o projeto não está finalizado, ainda não está em processo de licitação, muito atraso. E a nossa ideia era provar que se um grupo de estudantes consegue se juntar e servir esse macarrão para todo mundo, e fazer essa comida de graça, e criar esse espaço, que isso também é possível. Então, é esse caráter pedagógico. Se a gente é capaz de fazer isso, se a gente está aqui comendo hoje, a reitoria também é capaz de fazer isso todos os dias, com toda a estrutura da universidade. É plenamente capaz, o que falta é uma vontade política, porque a gente sabe que tem o interesse de tirar os cursos da Praia Vermelha daqui, transferir para o Fundão, e isso faz com que não tenha investimento aqui. Dentre esses investimentos está o Bandejão. Então, a gente começou agora, umas 4h30, 5h, e a ideia é ficar aqui servindo até umas 7h, e conversando com as pessoas, e a ideia é multiplicar isso, para que todo mundo saiba que isso está acontecendo, e para que todo mundo acompanhe a gente, até o Conselho Universitário, que fica lá no Fundão, no dia 8 de maio, que é quando a gente quer fazer um ato pela assistência estudantil do AFRJ, porque a gente entende a assistência estudantil, o Bandejão, como direito nosso, e não como um favor. Então, a reitoria tem que conceder isso, tem que criar o Bandejão. Mais tarde, a gente vai fazer o Sarau, mais poesia, menos polícia. A gente está em abril, que é mais de 50 anos do golpe, e a gente acha que tem tudo a ver esse paralelo do que aconteceu há 50 anos atrás, com a repressão que a gente sofre hoje, nas ruas, nos protestos, a polícia militar ainda hoje é um instrumento de repressão muito forte. E a gente está querendo transformar tudo isso em arte, transformar tudo aquilo que a gente sofre, toda essa violência, e transformar isso na nossa arte, na nossa forma de expressão, na nossa poesia. E essa que é a ideia do Sarau, com bandas, com performances, até porque a gente também sofre com repressão dentro da universidade. Existem seguranças terceirizadas, armados, que andam aqui dentro. Então, quando a galera fica no campinho, quando a galera tenta fazer esse próprio ato e colocar uma música, não pode. Recentemente, um dos seguranças invadiu o da CEA e foi reprimir estudantes lá dentro. Então, a gente acha que é importante trazer essa questão, e é por isso que a gente está fazendo tanto jantão quanto um sarau. A gente entende que é uma campanha pela assistência estudantil que engloba tudo isso. Tá certo. Obrigada, Júlia. Priscila Cabral para o TJFRJ.